E eu também quero falar aqui para todo mundo dessa cidade, por que a Marta Suplicy, que é vice daquele cara de extrema esquerda, era secretária desse cara aqui da falsa direita? Você que está aqui, a cidade de São Paulo, 63% das pessoas são conservadores. Por que a gente está aqui e o cara não responde a pergunta tão simples? Está fazendo no gerúndio? Responda as perguntas claramente. Fiz quatro perguntas. O Pablo Marçal, você vai virar blá-blá Marçal desse jeito, né? A gente está aqui, é um debate muito sério. Nós estamos falando do futuro da cidade de São Paulo. As perguntas que você fizer, eu vou responder todas. Como, por exemplo, também quero contar para você de que nós zeramos, por exemplo, o número de próteses dentárias na cidade.